Música Parlamentares analisam o projeto que muda as regras para a eleição de diretores nas escolas. Ajuste fiscal feito pela Assembleia garante liberação de verbas para municípios. Deputados ouvem palestra sobre parto humanizado. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal da Assembleia, a segunda edição que está começando. Boa noite. Olá, uma ótima noite para você. E começamos esta edição trazendo as atividades que aconteceram hoje cedo na Assembleia Legislativa. O Porto de Paranaguá esteve em discussão durante uma audiência pública. O Porto de Paranaguá é o maior granelheiro da América Latina. Em julho deste ano, foi registrado um aumento de 35% no volume de exportações de soja, em comparação com o ano passado. Foram exportadas 883 mil toneladas. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Transporte Rodoviário de Cargas se reuniu para tratar de questões relacionadas ao Porto. O presidente da Administração dos Portos de Paranaguá, em Antunina, ressaltou as melhorias nos últimos anos. Nós fizemos uma série de intervenções, investimentos e obras. Mas eu diria que o mais importante não foi isso. Foi conversar com a comunidade, conversar com os exportadores, com aqueles que despacham os caminhões do interior. Colocar ordem e planejamento nisso, onde todos estão ganhando. São quatro anos sem fila, são recordes, quatro recordes batidos só nesse ano. Melhor dia do ano, melhor mês, o maior volume de soja já exportado na história. São números muito bons. E com relação à segurança pública, a gente tem ouvido as notícias por aí, que não tem acontecido dentro da área do Porto, está acontecendo nos postos de gasolina. Sem dúvida, nós estamos aqui para prestar informação, contribuir e ajudar no que for possível. Apesar das melhorias, os caminhoneiros, que são os profissionais que mais utilizam o Porto, se incomodam com a falta de segurança. Problemas de assalto, de roubo, problemas com drogados. Como eles dizem lá em Paranaguá, os nóia, né, vem, abre as caixas, abre as bicas para roubar soja. E sem contar a falta de estrutura nos pátios de descarga das empresas. Chegando lá, os caminhoneiros não têm um banheiro, não têm onde fazer suas necessidades fisiológicas, não têm onde tomar um banho. Então, a gente percebeu a necessidade de fazer uma visita ao Porto, fato que fizemos há dias atrás, juntamente com alguns deputados. E marcamos essa audiência pública aqui em parceria com a Casa, com a autorização do nosso presidente Adhemar Traiano, que colaborou para que essa audiência pública acontecesse. E vamos trazer aqui, digamos assim, aqueles que estão reivindicando e aqueles que podem nos ajudar na solução do problema. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, destacou a importância de investir tempo e atenção no Porto de Paranaguá. O objetivo é uniformizar algumas ações em parceria com a Prefeitura Municipal, o Porto, o Sindicato dos Transportadores de Cargas, visando melhorar a qualidade do atendimento no Porto de Paranaguá. Este é que é um dos mais importantes portos do Brasil. E a Assembleia dá a sua contribuição, promovendo essa audiência pública, para que sindicalistas da área de transporte possam, enfim, trazer as suas preocupações em relação ao que ocorre na área de vigilância, tráfico de drogas, das dificuldades que encontram para colocar os caminhões dentro dos pátios. Este é o grande objetivo. Não é ir para o confronto, mas, pelo contrário, buscar algumas soluções que possam amenizar os problemas existentes no Porto de Paranaguá. E a Assembleia conta agora com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. O lançamento oficial foi na sexta-feira. Segundo o artigo 226 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Em defesa dela, uma nova frente parlamentar pretende criar políticas públicas especiais. O presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja Quadrangular, Irineu Rodrigues, ressaltou a importância de defender a família, que, além de protegida pela lei, foi constituída por Deus. Nós entendemos que família é realmente a célula maior de qualquer sociedade, é uma instituição criada pelo próprio Deus. E é algo interessante que, tanto nós, evangélicos, quanto o povo católico, nós concordamos amplamente que há necessidade urgente de a gente nos posicionar como guardiões nessa questão familiar, até porque a nossa regra de fé, as Sagradas Escrituras, elas dizem o seguinte, que uma família é composta de um homem e de uma mulher e filhos. Apesar do caráter religioso da bancada evangélica do Legislativo, da qual faz parte o líder da frente, deputado Gilson de Souza, o objetivo é que não haja discriminação em relação aos novos modelos de família. Essa frente, ela tem já um pensamento a respeito desta família, conforme está na Constituição e conforme a fé e o princípio de cada um. Agora, nós firmamos o compromisso com a sociedade paranaense de não promovermos nenhuma forma de discriminação contra qualquer tipo de pessoa. Eu acho que as pessoas são livres e nós não vamos promover nenhum tipo de discriminação. Mas queremos garantir o direito daqueles que pensam diferente e que defendem a família de forma original ou tradicional, como alguns assim denominam. A frente parlamentar surgiu com o objetivo de devolver à família a educação sexual dos filhos, em vez de deixá-la nas mãos dos professores com as cartilhas escolares. Também estão na pauta assuntos referentes ao combate às drogas, pedofilia e outros temas de proteção à criança e ao adolescente. E outra frente instalada aqui na casa deve ser a voz dos comerciantes no parlamento. O evento de lançamento já havia sido anunciado no dia da entrega do troféu Guerreiros do Comércio, promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, a FEComércio, no mês de julho. O deputado Guto Silva, do PSC, participou da premiação. No mês de agosto estaremos instalando essa frente parlamentar e seria muito importante que todas as entidades representativas possam se somar a esse movimento para que nós possamos ter uma agenda concreta, positiva e modificadora dessa realidade que todos os comerciantes enfrentem. Anúncio feito, chegou a hora da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, coordenada pelo deputado Guto Silva, lançar a Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Uma agenda criada conjuntamente com a FEComércio, que tem como objetivo inicial harmonizar, melhorar essa relação com o poder legislativo que muitas vezes atrapalha o setor produtivo, especificamente o comércio. E essa frente idealizada pela FEComércio, com apoiamento de mais de 30 parlamentares da Assembleia do Paraná, tem como objetivo central fazer uma ampla revisão, uma ampla revisão das leis aprovadas por essa Assembleia, para que a gente possa fazer uma análise de quais são as leis que prejudicam o comércio, quais são as leis que também auxiliam, mas para que a gente possa, de forma integrada com os demais parlamentares, poder fazer uma ampla revisão e, quem sabe, modificar essas leis, reduzindo assim a burocracia, tirando dificuldades para o setor produtivo. A solenidade no plenário reuniu vários empresários, presidentes dos sindicatos empresariais filiados a FEComércio Paraná e políticos. O presidente do sistema FEComércio acredita que a agenda é lançada em um momento oportuno. O país passa por uma fase muito difícil. O poder político, a área econômica, a credibilidade pública, passa por uma fase muito difícil. Então, acho que é um momento importante a gente ter esse relacionamento com a nossa Assembleia Legislativa, para que a gente possa discutir com seriedade os problemas que o comércio, a área de serviço tem no estado do Paraná. Nós somos sempre um exemplo para o país e, quem sabe, dessa vez, nós, de novo, começamos com um trabalho sério, competente e responsável para ajudar os nossos empresários da área do comércio e de serviço para resolver os nossos problemas. E, com certeza absoluta, os nossos deputados estaduais, a nossa Assembleia Legislativa do Estado vai nos ajudar, sobre maneira, para ajudar a resolver os problemas que nós temos. Para o deputado, valorizar o comércio traz benefícios para todo o estado. O comércio é o segmento que mais emprega no Paraná. Mais de 72% dos empregos diretos formais do Paraná está vinculado ao comércio. E nós temos que estender a mão para o comércio. Nós não queremos um comércio fragilizado, ajoelhado. Precisamos de um comércio fortalecido, grande, que possa contribuir com o estado, que possa gerar empregos, que possa representar com dignidade. E qualquer lei, qualquer ordenamento novo que cria dificuldade para o comércio, nós estamos penalizando a nossa própria sociedade. Em entrevista coletiva um pouco antes da sessão, o presidente da Assembleia conversou com jornalistas sobre o projeto que está tramitando na casa, que muda as regras para a eleição de diretores nas escolas. Nós cumprimos o nosso dever. O projeto, uma vez tendo passado nas comissões permanentes, na CCJ, estando em condições de entrar na pauta, nós vamos colocar na pauta. Nós estamos vivendo num período no regime democrático. Eleição de diretor de escola, com a igualdade de condições, de pais e alunos votarem tendo o mesmo peso que hoje tem o voto de um professor e de um funcionário público na escola, é reconhecer o exercício da democracia. Qualquer outra iniciativa contrária a isso é estar na contramão da história, é querer defender o regime da ditadura. A possibilidade de reeleição dos atuais diretores e da recondução por voto direto, ela está também assegurada no projeto. O líder do governo, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, também falou sobre as novas regras para eleger os diretores das escolas públicas. Primeiro, é um projeto que radicaliza a democracia, porque permite o voto igualitário a todos os membros da comunidade escolar. Ao mesmo tempo, o projeto estabelece critérios objetivos de avaliação do desempenho dos gestores. Ou seja, claro que um diretor ou uma diretora de escola tem que ter um papel de ser alguém que faça um modelo de gestão democrática, como um mediador nas relações da escola, e ao mesmo tempo, claro, tem que obedecer, tem que cumprir a programação que ele mesmo propôs à comunidade escolar através do plano de ação, que faz parte do projeto político-pedagógico. Além disso, claro, tem que seguir as diretrizes pedagógicas e administrativas, que são, obviamente, da unidade gestora da área da educação no Estado, que é a Secretaria de Estado da Educação. O projeto, na verdade, ele dá um mandato de dois anos, que é renovável por mais dois, desde que se atinjam os critérios que são objetivos. Se o diretor ou a diretora não estiver tendo um desempenho acontento, por uma avaliação que será feita também de forma objetiva, será convocado um novo processo eleitoral naquela escola, se não estiver havendo o desempenho que é aquele previsto, com critérios muito objetivos na lei. Isso, obviamente, vai ser muito bem discutido, é um projeto importante, é democrático, e eu ainda vou fazer um dispositivo a mais que vou propor na qualidade de relator no âmbito da CCJ. Eu vou permitir a reeleição dos atuais diretores, para demonstrar que, embora a grande maioria tivesse apoiado a greve, nós não vamos aqui promover nenhum tipo de discriminação. Todos terão o direito de serem candidatos nas eleições do mês de novembro. E o presidente da Assembleia, deputado Adhemar Tayano, participou hoje de uma cerimônia para liberação de verbas a várias cidades do Estado. 31 municípios de diversas regiões do Paraná receberam nesta segunda-feira do governador Beto Richa novos financiamentos para obras e compra de equipamentos. Um compromisso realizado com o desempenho dos deputados. A Assembleia foi fundamental para que nós pudéssemos fazer o ajuste fiscal. E se não tivéssemos a coragem, a determinação de enfrentar momentos de impopularidade, nós não teríamos dado esta condição ao governo de poder investir no municipalismo. Este ano é um ano ainda típico, um ano em que o Estado está corrigindo todas as pendências existentes, mas no ano que vem o Estado do Paraná terá recursos livres na ordem de 3 a 5 bilhões de reais para investir em todos os municípios do nosso Estado. Os investimentos serão financiados pelo governo do Estado com linhas operacionalizadas pela agência Fomento Paraná em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. Esse é o trabalho que o governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem feito, em especial nesse momento onde precisa de injeção de investimentos na área de pavimentação, revitalização de praças, construção de escolas. São 23 municípios atendidos nessa assinatura de hoje, chegando a um montante de 28 milhões. Então é bastante recurso. Nós estamos passando já, beirando os 300 milhões de reais de repasse esse ano, e, claro, tentando agora chegar ao final do ano, batendo o recorde mais uma vez nesse ano de 2015. Estão felizes de atender os municípios do Paraná e gerando qualidade de vida, gerando renda para as cidades. A saúde das gestantes esteve em discussão hoje no plenário. O aumento no número de cesáreas e a implementação do centro de parto normal no município de Toledo, no oeste do Paraná, foram os temas debatidos no grande expediente da sessão plenária. A convite do deputado Esquevinato, do PP, a farmacêutica Andressa Caroline Miller e a psicóloga Adriana Liel Silveira falaram sobre o assunto para os deputados. 65% dessas cirurgias são de cirurgias eletivas. São chamadas de cirurgias eletivas, pois a mulher nem chega a entrar em trabalho de parto. E isso causa grandes riscos, tanto para a mulher, com o aumento da morte materna, quanto para o bebê. É importante saber que dentro do conceito do nascimento da criança, o programa procura fazer com que a mulher tenha liberdade absoluta de poder ter a sua criança do método e da maneira natural. O que é importante é como viemos à vida no passado, né? E que deve ser seguido essa tradição pelos procedimentos feitos aí dentro desse programa do gesto Toledo. De acordo com Andressa, em todo o país são gastos cerca de 80 milhões de reais por ano com cirurgias de cesáreas no Sistema Único de Saúde, valor que poderia ser aplicado em mais investimentos. Para melhorar as salas dos hospitais, para implantar centros de partos normais em todo o Paraná, que já é uma portaria do Ministério da Saúde, só falta ser cumprido, mas precisa de dinheiro, da verba, a gente sabe disso. E é isso que a gente está lutando, para que esses hospitais sejam equipados para que os médicos e os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, doulas, possam trabalhar com dignidade e também tenham acesso a um lugar melhor, as gestantes tenham acesso a um lugar melhor para ter seus filhos, né? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos nascimentos na rede pública acontecem por cesariana. Nos partos cobertos por planos de saúde, esse número é ainda maior, aproximadamente 85%. Índices que preocupam se observar a indicação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que apenas 15% dos partos sejam feitos por cirurgia. A psicóloga trouxe outros dados. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz aponta que mais de 70% das mulheres no início da gestação desejam ter o bebê por parto normal. Essa ideia muda, porque no decorrer do período, algumas informações erradas acabam assustando as futuras mamães. As gestantes, elas têm resistência por falta de informação. Se elas tiverem informação adequada, elas não vão ter resistência. Então, é a minoria que tem. Tanto que foi falado, né, que hoje mais de 70% das mulheres no início da gestação optam pelo parto normal. Durante o pré-natal, elas acabam perdendo essa vontade também, porque são minadas com informações negativas, que elas podem morrer ou que seus bebês podem morrer também. Mas não é bem assim. Então, é importante trabalhar isso já no pré-natal, para que elas cheguem. Os hospitais, eles têm aberto, aos poucos, junto com os médicos. Eles estão se abrindo para que sejam feitas essas práticas mais humanizadas. É devagar, mas estão melhorando. Em julho, uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde entrou em vigor. A medida estabelece novas regras para a realização de cesarianas via plano de saúde. A cobertura do parto cirúrgico só deve acontecer mediante justificativa médica ou um termo de consentimento assinado pela gestante. Na rede pública, ainda não existe regulamentação. E no meio de tanta polêmica sobre o assunto, Andressa explica que elas não são contra a cesárea. Cesárea, sim, quando necessária, porque graças a Deus foi inventada. A tecnologia hoje nos permite salvar muitas vidas também, com certeza, através da cesariana. Mas que ela deixe de ser realizada antes da mulher entrar em trabalho de parto, porque aí o bebê sofre muito mais risco de ser prematuro, de nascer prematuro, precisar de UTI na Natal, a mulher precisa de muito mais medicamento depois para se recuperar de uma cirurgia de médio porte, sem falar nos riscos de morte, né? Então a gente quer que ela seja usada com moderação. Cesariana, sim, mas quando necessário. E vamos saber quais projetos entraram na pauta de votações de hoje. O repórter Luiz Ribeiro acompanhou os trabalhos no plenário. Luiz? Na sessão desta segunda-feira, 31 de agosto de 2015, os deputados votaram 10 projetos da pauta de discussões. O item número 1 em redação final, projeto do deputado professor Lemos, concessão do título de utilidade pública, associação Casa da Memória do município de Santa Maria do Oeste, com sede no município de Santa Maria e foro no município de Pitanga. A redação final foi aprovada. O item número 2 em terceira discussão, do deputado Ney Leprevaux, institui o dia de homenagem ao bairro de Santa Felicidade, ser comemorado anualmente em 23 de novembro. Projeto aprovado com 45 votos. O item número 3 em terceira discussão, da deputada Cláudia Pereira, concessão do título de capital do feijão preto do estado Paraná, o município de Prudentópolis. Aprovado com 45 votos. O item número 4 em terceira discussão, autoria do Poder Executivo, alteração do CAPT do artigo 36 da Lei 18.467, de abril de 2015, que regulamenta o quadro próprio e cargos comissionados do Departamento de Trânsito do Paraná e da outras providências. Aprovado com 44 votos. O item número 5 em segunda discussão, do deputado Tercílio Turini, declara de utilidade pública a Fazenda Esperança, concede foro no município de Ibiporã. Esse projeto recebeu emenda e volta para a CCJ. O item número 6 em segunda discussão, do Poder Executivo, revogação da Lei 18.315, de novembro de 2014, que autorizou o Poder Executivo a efetuar sessão de uso de imóvel ao município de 1º de maio. Aprovado com 44 votos contra 1. O item número 7 em segunda discussão, projeto do Poder Executivo, autorização ao Poder Executivo a efetuar a doação de imóveis ao município de São José dos Pinhais. Aprovado com 46 votos. O item número 8 em primeira discussão, do deputado Ney Le Prevot, concessão do título de utilidade pública, Associação Feminina de Proteção, Maternidade e Infância de Curitiba, concede foro no município de Curitiba. Aprovado com 44 votos. O item número 9 em primeira discussão, projeto de autoria do Tribunal de Justiça, ofício número 770, de 2015, altera dispositivos das leis 14.277, de dezembro de 2003, e a 16.023, de dezembro de 2008, e cria estrutura da Secretaria e da Direção do Fórum em todas as comarcas e foros do Estado do Paraná. Aprovado com 47 votos. O item número 10 em primeira discussão, do Poder Executivo, do ação município de Entre Rios do Oeste, projeto aprovado com 44 votos. Esses, os 10 itens votados, analisados, na sessão desta segunda-feira. E a sessão será retomada aqui no plenário, amanhã, terça-feira, às 14 horas e 30 minutos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luiz. O tempo segue seco em quase todo o Paraná. Veja como ficam as temperaturas aí na sua região. A terça-feira será de muito calor em todo o Paraná. Não deve chover, mas a concentração de nuvens aumenta. Em Curitiba, a máxima será de 25 graus e a mínima de 13. No litoral, pode chover fraco e a máxima não passa dos 22 graus. No norte, sol e calor. Em Maringá, a máxima atinge os 34 graus. 33 em Londrina e 32 em Campo Mourão. Na faixa oeste, máxima de 33 graus em Foz do Iguaçu e 32 em Cascavel. E o Jornal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Mais notícias você acompanhando o Jornal das 11h30 da noite. Confira também no site todas as informações e vídeos do Legislativo com o endereço alep.br.gov.br. Uma ótima noite para você. Boa noite. Boa noite.